Em mais de 150 anos de história, nós rompemos fronteiras e conquistamos um espaço muito especial no mundo, na sociedade e dentro da sua casa. Hoje, os pilares de nosso trabalho estão divididos em cinco segmentos de mercado, com 13 divisões que são responsáveis pela operação e gerenciamento das 65 unidades de negócio globais e regionais. Nossos produtos químicos são usados em quase todas as indústrias. Ao todo, são três divisões centrais, seis departamentos corporativos e dez centros de competência que fornecem serviços como finanças, relações com investidores, comunicação, recursos humanos, pesquisa, engenharia, gerenciamento das localidades e saúde, segurança e meio ambiente. O que eu mais gosto aqui na Basf é que a rotina de trabalho é agradável, sempre com muito companheirismo, espírito de equipe e eu sei que nos momentos desafiadores eu sempre vou ter alguém para me orientar e me apoiar. A unidade produtiva The Marque em São Bernardo do Campo, no Brasil, é uma das nossas principais. Fundada em 1950 e com mais de 1.400 colaboradores, aqui as principais marcas produzidas são Suvinil e Glassurit, além da marca própria Basf de produção de tintas automobilísticas e industriais. Nessa planta, com área total de 607 mil metros quadrados, são produzidos cerca de 330 milhões de litros de tintas, resinas, esmaltes e vernizes. Para mim, é um grande orgulho trabalhar no maior complexo de tintas da América do Sul. Isso me possibilita melhorar os processos e criar novos produtos para atender às necessidades dos nossos consumidores. Nós contratamos as pessoas certas e criamos espaço para que elas se desenvolvam profissionalmente e pessoalmente. Hoje, a Basf conta com um time de cerca de 10 mil funcionários no mundo, envolvidos em mais de 3 mil projetos de pesquisa e mil novas patentes registradas. Somos líderes mundiais da indústria química, destinando 1 milhão e 953 mil euros para pesquisas em desenvolvimento. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na Basf, que é uma empresa de 150 anos, que sempre busca inovações, que valoriza tanto o social como o ambiental e valoriza muito o colaborador, proporcionando que a gente se desenvolva aqui dentro e fora daqui também. Nós estamos e queremos estar cercados de pessoas criativas, abertas, responsáveis e empreendedoras. Para encontrar soluções inovadoras e sustentáveis, temos a coragem de perseguir ideias ousadas, conectamos nossas áreas de conhecimento de campos diferentes e construímos parcerias para desenvolver soluções criativas que agreguem valor. Assim, aderimos rigorosamente aos nossos padrões de conformidade e, em tudo o que fazemos, nunca comprometemos a segurança. Nessa visão empreendedora, acreditamos que todos os colaboradores contribuem para o sucesso da Basf, como indivíduos e como equipe. Transformamos as necessidades do mercado em soluções para os clientes e somos bem-sucedidos nesse objetivo porque assumimos a responsabilidade por nosso trabalho. Nós combinamos sucesso econômico, responsabilidade social e proteção ambiental. E transformar a química continua nos movimentando e nos permitindo avançar. Faça parte deste movimento. Vamos transformar o mundo juntos? Vamos transformar o mundo juntos?